Mas você não é Fabiá, né? Não, deve ser o... de sua mãe. Cabra safado sem vergonha. Você é um cabra sem classe, sem vergonha, cínico e descarado. Vai tomar no... Fabiá é o... da sua mãe. Fabiá! Ei, vai procurar a lavagem de roupa, vai. Fabiá! Vai tomar no... Fabiá! Vai tomar no... Fabiá! Ei, por que você não vai procurar o que fazer, hein? Procurar o que fazer, hein? Cabra sem vergonha. Mas você não é Fabiá, né? Fabiá! Fabiá, né? Fabiá! Fabiá, né? Fabiá! Mas você não é Fabiá, né? Fabiá! Fabiá, né? Fabiá! Fabiá, né? Fabiá! Conta aí, para você mentir igual, Fabiá! Fabiá é o... da sua mãe, Fred! Fabiá! Ei, vai procurar a lavagem de roupa, vai. Fabiá! Vai tomar no... Fred! Fred! Vai tomar no... Você é padrido! Você é padrido! Você é padrido! Eu sou padrido! Mas você é padrido! Obrigado.